...dele nas eliminatórias, ele tinha 13.866, agora 14.100, melhorou a nota das classificatórias. Vem para a primeira largada e retomada, boa passagem, vai mais uma. Muita velocidade na prova, terceira largada. Elementos próximos à barra, e foi terceiro classificado nas eliminatórias. Boa prova, sai vibrando também, uma participação excelente do Atlético de Chico. Melhor aparelho dele entre os três que ele competiu nessa etapa da Hungria, sai bastante satisfeito com a sua apresentação. Foi realmente, com diversas largadas e retomadas, a gente vê que usa muito bem o aparelho mortal por cima da barra com uma pirueta. Já pega, botando velocidade para mais uma largada. Aí os giros saltados, troca a posição das mãos. Tem altura na saída, vai por cima da barra, chegada praticamente cravada. Terceiro, o esparadrapo aí para prender é muito importante. Olha a nota do Mário Jorge, 13.966. Ele gostou. Ficou no segundo lugar, mas está satisfeito. Ficou no segundo lugar, mas está satisfeito. Ficou no segundo lugar, mas está satisfeito.